Olá pessoas, tudo bom? Na aventura de hoje, iremos para a cidade de Bolshoi-Kamen. Bolshoi é uma cidade que fica a aproximadamente 40 quilômetros de distância de Vladivostok. Só que para chegar lá, temos que percorrer uma distância de 130 quilômetros. A princípio, tentamos ir de táxi, mas depois de duas viagens canceladas, resolvemos ir para a rodoviária. A propósito, temos a presença do nosso digníssimo Gaike aqui conosco. Os links dele estão na descrição. No que chegamos na cidade, começou a chover. Mas como diz o ditado, tá na chuva, encontre algum lugar para se proteger. Tentamos então mais uma vez pedir táxi, que nunca chegou. Vimos um acidente. O sol resolveu aparecer, e então fomos na rodoviária e compramos passagens para o destino. A passagem custou 635 rublos. Antes de viajar, fiz uma boquinha, já que é proibido comer dentro do ônibus. Chegou o nosso ônibus. Saludei o motorista. Graças. É sempre vou mostrar a educação, hein? Nos acomodamos, e dessa vez sim, começou a viagem. Que loucura. Que loucura. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caique, vira de vlogger, hein? Viagem com os seus amigos é de vestido, hein? São 130 quilômetros de distância porque temos que subir para sair da península na qual se encontra a Vladivostok e então descer para a cidade de Baixói Kamikovra. Quase três horas depois, chegamos! Aqui temos nosso amigo Miraslav, que nos recebeu com o seu lado e então fomos para a casa dele. A droga não foi tão horrível. Ele é casado com uma brasileira, a Laura. Na casa deles, fomos muitíssimo bem recepcionados e teve até pizza. No dia seguinte, fui acordado. Não apenas uma vez. Mas enfim, né? Hora de começar o dia. Não, mentira. Eu vou dormir mais um pouco. Então sim, a começar o dia. Passando aqui para lembrar que temos lives todos os sábados à noite, horário de Brasília, na Twitch. Sigam lá. Foi um passeio e tanto. O objetivo era chegar na praia, mas meio que chegamos numa praia um tanto esquisita. Era o que você esperava, Kaique? Era? O que? A praia? Não. Poder. Depois disso então, seguimos nosso rumo de volta para o centro da cidade. No meio do caminho, vimos um cara beber no meio da rua, algo que é proibido. Mas se quiser, né? Pode. A cidade de Baixô e Câmara possui aproximadamente 35 mil habitantes. A maior parte deles trabalha na fábrica Esvezda, que significa estrela, uma fábrica de navios. Até o ano de 2015, a entrada de não-residentes da cidade era proibida. Em si, não é nenhuma megalópole, mas é um lugar aconchegante. Num dos parques da cidade, havia uns duendes meio Chernobyl e uma área de esportes e diversão. Esportes. Seguida pela vida de vlogger do Kaique. Na Rússia, é muito comum que cada cidade possua um prédio denominado Casa de Cultura. Muito bacana que tem um anúncio de uma festa do lado do anúncio de um museu. É basicamente uma instituição para trabalhos culturais e educacionais da cidade. O dia estava bonito. Logo aproveitei para tomar algumas fotografias de gosto duvidoso. De quase todos os lados da cidade, se consegue ver as estruturas que fazem parte da fábrica. Próximo à Casa da Cultura, estava o Museu Municipal. O que há lá, também gostaria de saber. Então, rumamos em busca de alimento. Já que estava próximo das 1 da tarde. O primeiro local estava em intervalo, então fomos buscar outro. E nisso, encontramos por fim a Pedra Grande, que dá o nome da cidade. Na parede do cinema, havia um desenho um tanto duvidoso. Mais vida que segue. Aceto comercial. Em pouca semana, chegará o verão. O que significa que é hora de plantar. Nessa vendia ao ar livre, diversas mudas de árvores frutíferas estavam presentes. E então sim, a comer. Como de costume, comida escolhida da vez é a shaorma. Shaorma sempre vai bem. Vou botar para vocês. O meu vai do frango. É uma shaorma. E o dele é só batata e legumes, né? Sem carne. Isso aí, e molho. E molho. E molho. Às vezes o outro molho fica na sacola. Mas isso é outro caso. Logo comemos, fomos dar mais um passeio. Somos os vans, tu neta. O carro abriu a porta especialmente para vocês, cara. Eu falo até com as meninas lá na ilha. Ah, esses russos. Pô, Deus doido, tem muito russos legal. É que os russos legais vocês não têm que ver, sempre trabalham o braçal. A maioria dos russos. Também é conversar um pouquinho, né, Clara? É. Nossa companheira Miroslav é responsável pela construção de três desses navios. Então, esteve a nos mostrar um tanto do seu trabalho e também o Lada. O Lada em questão é um modelo de 1976. Eu não entendo de carros, contudo, eu gostei do carro. Então seguimos. É uma fêmea. Protegidos pelo cão. É danado. Miroslavos. Meu Deus doido. É mais pequeno que vai trabalhar, né? Tem que falar, mas... Mais favela. Na saída, vimos o enorme guindaste da fábrica, projetado para, em sua capacidade máxima, aguentar até 1.200 toneladas. Ah, Brasil, futebol, é grito. E olha só. É carroso. De lá, você pode ver a ponte que liga a ilha onde vive a cidade. Mesmo sobensilha. De volta à cidade, vemos que o final da primavera já é que é insuficiente para ser possível andar de maneira confortável com roupas leves. Na entrada da cidade, há um monumento deveras curioso. Ele é a par superior de um antigo submarino que serve de lembrança a aqueles que faleceram na Segunda Guerra Mundial. Vocês querem ir para o mar? Andamos e então nossos amigos nos deixaram em um lugar que ainda mantém uma tradição antiga. É basicamente uma feira, só que é um mercado. A feira está ligada a um setor comercial também. E lá, vimos um prato regional muito interessante. Conta para nós aí, Kaique. Então, fomos nós dar um passeio a pé pela cidade e ver o que as pessoas fazem numa tarde de domingo na cidade russa. Isso é ótimo, né? Porque no final das contas, ele tem a valha lá na fábrica. Sim. As crianças, a grande de crianças. Resumindo. Crianças brincam, idosos conversam, jovens passeiam. Já levei um chute de um menino. Nossa. Que tempo. Logo, passamos por alguns líquidos. Nossa, assim, eu vou ficar de olho. E fomos em direção a uma praça. Lá, vimos alguns gatinhos, logicamente bons. Eles estão por todos os lados. E então, vem um episódio engraçado. Bom, pessoal, eu comprei alguns sucos. Comprei uma vodka dessa de 20% fraquinha. Comprei em 40, que é forte, né? E comprei em garagem, que é uma bebida com fruta. Ela é 4.6 de álcool. E todas as Vinlabs, que são as lojas que vendem bebida, elas vendem no saco preto. Porque não podem beber na rua, que é o que eu vou fazer agora. É legal, mas eu já tenho uma multa. Mais uma, é o quê? Agora a terceira multa, eu pago os 600 rubros que chegam em casa. Eu acho que eu vou levar a multa. É pouco provável, né? Tomar uma multa aqui. É. Não aconselho. É que nem os pais só façam o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O cachorro cagando ali, ó. E é isso. No meu caso, peguei uma kombucha. Não alcoólicos. E estamos aqui. Olha isso, José. Aqui chegou pra nós pedir o dinheiro pra comprar bebida. Aí no caso, como não tinha bebida, eu dei um tanto aqui pro negócio. Ele disse qualquer coisa a sério. Deixa eu agora aconselhar a minha culpa. E, mano, vou beber mais nunca na rua e eu vou dizer por quê. Hoje, depois dessa experiência, eu entendi o porquê da bolsa preta. Porque uma das coisas que o governo russo tenta controlar é o alcoolismo. E o desespero que esse homem teve pra beber agora, ele falou. Pode dar um dinheiro aí pra comprar uma cerveja e tudo. Aí a gente falou, isso aí não é cerveja não. Que não dá pra ver a minha dentro da bolsa. Ele não viu que era uma cerveja. Aí ele falou, pouco importa. Ele quis beber qualquer coisa só pra alimentar o vício dele ter que beber. E agora eu entendo o porquê do saco preto e da lei. Acho válida. Me arrependi agora. Hashtag consciência. Não faço mais isso, senão eu vou beber mais nunca na rua. É isso. Comenta aí, Douglas, o que você tá dizendo. Não, eu tava dizendo. Não foram três minutos. Arrependimento. Tudo caiu que mudou, incrível. E ainda tá bebendo aqui o negócio. Eu abri essa cerveja, foi segundos. O cara viu, veio, colou. Aí eu falei aquelas palavras super motivadoras. Terminei de gravar. Eu digo, ah não, me arrependi, mas vou terminar o que eu já comprei. O arrependimento mais rápido da história do YouTube. É aquilo, eu queria dizer. A pessoa sabe aquele digital influência que é cancelado. Quero dizer assim que eu não queria ter dito aquilo. Aí já tá ali mentalizando. Porque quando eu desligar o vídeo vai repetir. Não, gente, mas foi rápido mesmo. Não vou mentir. Agora a gente tá ligando aqui pra entregar os bastidores do YouTube. O que muita gente faz e não fala. Ele saiu e eu digo, ah não, mas meu arrependimento foi de ter, assim, calça. Mas agora que ele já foi, ele não tá vendo que os olhos não veem e o coração não sente desuditado. Então, é sobre isso. Nham. Depois então, regressamos ao apartamento onde estávamos hospedados para pegar as coisas e voltar para o vó de Rostói. O esquema para entrar nos prédios aqui é bem prático. Eu gosto. Se eu soubesse um perigo que você representa, é o ar, tá vermelho. As consequências do passeio, olha aqui, ó. Fiquei todo queimado. Mas enfim, foi divertido. Esse AP tem uns 35 metros quadrados com dois cômodos, um banheiro e um hall de entrada. Bem padrão daqui. É, basicamente assim, ó. Demos tchau para nossos amigos e na rodoviária compramos os bilhetes para o regresso. Dentro daquele lugar tava um silêncio. Fala aí, Kaique. Suas opiniões sobre baixo e câmen? Nossa, baixo e câmen muito da hora. É uma cidade pequena, óbvio. Bem interior. É bonitinha aquela parte, assim, central. É uma cidade que eu só moraria se tivesse um carro. Mas eu gostei. Eu achei interessante. Eu achei com mais cara de Rússia barra União Soviética. E a rodoviária eu já vi velório mais animado. E aqui vamos nós para mais três horas de viagem. Mas dessa vez com a vista legal. Música 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 Foi um passeio muito bom. Um tanto cansativo em sua reta final, mas isso faz parte. Isso é tudo, pessoal. Falou! Barsho e Camin. Ai, cara.